Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas, galera, pessoal que eu ouvi isso aqui, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, o seu Kai. O vídeo de hoje é um FD de anime da temporada, um ficção de abate, daime da temporada de... inverno? Eu esqueço sempre, cara, somos a... inverno. Temporada de inverno do... 2024, 2024. Primeira temporada do ano, tá? E o anime da vez é Nozumano Fushinobol Kensha, e é um anime que eu não acho que se vale... não sei se vale a pena fazer review, tá? Mas eu peguei ele, eu tenho que mudar essa câmera aqui. Pra cá. Essa câmera pra cá não foi. Agora vai. Porque a parte do... eu tô meio que... tem um negocinho aqui que fica, né, que é a marca d'água do canal, e a minha cara fica, né, quase... Eu tenho que diminuir um pouco isso aqui também. Configurando enquanto eu faço o vídeo. Gravo o vídeo, na verdade. Então, esse anime aqui não é um anime realmente muito interessante, muito bom, nem nada, né? É um anime médio. E o que que ele faz? Qual a história dele? O legal dele é a premissa. A premissa é você acompanhar o aventureiro, que é o aventureiro Rento, Rento Faina. E no primeiro episódio, o Rento Faina já colapsa e morre. Ele é comido por um dragão. Ou morto por um dragão. E... não mostra o que acontece com o corpo dele, mas mostra depois que acontece com o corpo. Ele não mostra o processo, mas mostra o resultado. O resultado é que ele morreu e ficou preso numa dungeon. E nessa dungeon ele ressuscita. Como é que ele ressuscita, o motivo que ele ressuscita, não sabemos. Não temos a mínima ideia, e não explicar no anime ainda, porque o anime tem que continuar. Pra você entender qual é a lógica da ressurreição do Rento. Rento era um herói bronze. Um herói não, um aventureiro bronze. Um aventureiro bem baixo, assim. Ele tá há 10 anos, literalmente trabalhando pra ser um aventureiro. Ele não tem progresso quase nenhum. Ele é um treinador de novatos, um cara que faz trabalhos que ninguém faz. Um cara que não conseguiu evoluir e ser um aventureiro mitrio, que nem ele sempre quis. Ele tem uma missão que eu não lembro qual é, depois de se tornar um aventureiro mitrio. Mas ele nunca chegou no fato de ser um aventureiro mitrio, pra depois efetivar a missão que ele deseja. Ele morre ali, lá nos seus 30 anos, 20 e poucos anos, com um aventureiro fracassado e revive. Só que ele revive com um morto vivo. E um morto vivo do nível mais baixo, que é um esqueleto. E daí o Hentu tem uma habilidade, que é uma habilidade extremamente rara. Ou talvez, absolutamente rara. Que é ter afinidade pra três tipos de energia. A energia mágica, a magia, a energia elemental e a energia sagrada. A energia de purificação. Ou seja, ele é tanto clérigo, quanto mago de ataque, quanto summoner elemental, alguma coisa do gênero. Acho que era essas três, se não me engano. E ele tem essas três energias que ele pode usar, essas habilidades. E a maioria das pessoas tem uma ou duas, no máximo duas ao mesmo tempo. Mas três ao mesmo tempo é muito raro. Ele tem as três. E ele renasce. Renasce como um esqueleto e tá preso na dungeon. Ele tem consciência plena, ele ainda tem a manter a cognição, manter tudo bonitinho. Só que ele é um monte de ossos. Um monte de ossos e só isso. Ele fica na dungeon, rodando pela dungeon. E acaba encontrando outros monstros. E ele acaba matando outros monstros. Ele percebe que quando ele mata outros monstros, ele ganha habilidades e ganha experiência. Ele vai lentamente evoluindo. Ganha energia, ganha energia, ganha algumas coisas. E ele vai matando outros monstros e ficando mais hábil. Ele vai ganhando habilidades de espada, habilidades técnicas, habilidades mágicas, habilidades corporais. Ele vai evoluindo aos poucos. Que nem se fosse um personagem de D&D, de RPG. Desculpa aí. Um personagem de RPG. Engageei, me perdi. Mas um personagem de RPG que vai evoluindo nível a nível, habilidade por habilidade. E ele, conforme ele vai evoluindo, ele ganha novas classes. Ele vai de caveira pra grow ou pra morto-vivo. É, de caveira pra morto-vivo ou de morto-vivo, né? Zumbi pra grow. E de grow ele vai depois também pra uma evolução de grow que eu não vou falar ainda. Depois eu falo. Mas ele tem essas escadinhas, né? De evolução. E cada vez que ele evolui, ele vai se tornando mais e mais humano. Entre aspas, humano. Mas ele não é um ser humano mais. Ele nasceu e renasceu como um monstro. E quando ele chega numa época onde ele é um grow já, né? Já saiu do zumbi pra grow, né? Já tem uma certa densidade corporal parecida com um homem normal. Ele consegue vestir roupas e encobrir o corpo e ficar todo camuflado. Ele salva uma aventureira da morte. Se não me engano, a aventureira que ele salva é a Arina. Com a certeza, tá? A Sheila é da Guilda. A Laura é o... não sei o que é. A Lorraine é a personagem que tem um vínculo afetivo com ele. E é uma espécie de grande amiga dele por anos e anos. Ela é uma pesquisadora acadêmica. Que abandonou as cidades grandes e foi pro interior. Pra viver uma situação de pesquisa de maneira diferenciada. Por algum motivo que eu não lembro agora. Aí tem também alguns outros personagens que não são importantes. São bem suporte, bem qualquer coisa, qualquer coisa. De todo modo, o Rento volta pra cidade. Todo travestido, todo fantasiado, né? Em camuflagem, né? E ali ele vai encontrar de novo a Lorraine. E ele se encontra com ela como um grow. E tem essa aventureira que ele ajudou também. Que ele achou uma máscara lá. Ele põe a máscara, a máscara é amaldiçoada. Fica pros na cara dele, não consegue tirar a máscara mais. E a máscara ajuda ele também porque esconde o rosto dele. Que é o rosto de um grow, né? Ele é um humanoide. Ele é um humanoide bem cinzento. Bem estranho, assim. Uma pessoa meio... É... Como se tivesse queimaduras. Danos na pele e tal. Mas já com a aparência próxima da que ele tinha antes, né? E aí vai desenvolvendo o plot. O plot nada mais é do que o Rento. Tentando evoluir como guerreiro, né? Ajudando aventureiros novatos. Ele é classe... Ele vai lá e tenta voltar pra guilda. Fingindo que é um ser humano. Que é um aventureiro outro. Muda o nome. E volta do zero. Pega lá a plaquinha de aventureiro mais baixa. Depois vai pra bronze. Depois vai pra ferro. Ele vai evoluindo. E ajudando os novatos também. Fazendo as missõezinhas. Ele ganha algumas habilidades. Como é... A habilidade de domar monstros. Ele doma um monstrozinho que é um camundongo. Né? Ele vira esse camundongo. Vira a pet dele lá no fim do anime também. Que é apenas um mascote. E a Lorena também, enquanto avança a pesquisa científica dela. Ela também começa a estudar o próprio Rento. Porque ele é uma entidade absurda, né? E ela começa a estudar ele. Que é um ser estranho. Aliás, a obra é baseada no quê, né? Nem percebi. Que ela é baseada em mangá, provavelmente. Vamos ver. Eu não esqueci de ver. Esqueci de ver mesmo. É uma light nova, na verdade. Lançada desde 2017. Então é uma light nova já antiga. E não acabou, aparentemente. Segundo o anime list, não acabou. Não tem informação de volumes, nem capítulos, nem nada. Mas é uma light nova e uma mediana. Tem alguns personagens aqui centrais. Um personagem mega central. Que é um personagem que o Rento encontra na masmorra. Ele vai investigando a masmorra. Aí um belo dia, ele encontra uma passagem. Com outro aventureiro. Dentro dessa passagem, ele encontra um salão. E aí, outro aventureiro, ele enfrenta um chefão. Que é uma caveira gigante. Ele consegue derrotar a caveira e salvar o cara. O cara era um aventureiro temporário. Que estava em dívida. E queria reerguer o... Acho que ele era marceneiro. Uma coisa assim. Ele queria reerguer o negócio e estava em dívida. Aí ele consegue o preço lá da aventura. E consegue reerguer o negócio dele. E o Rento, ele descobre esse salão novo. Que é uma área que não tinha sido descoberta ainda na masmorra. Tirando a área que ele também descobriu sem querer. Que ninguém tinha descoberto ainda. Nessa masmorra específica próxima da cidade dele. Antes de ele morrer. Que era a masmorra nele contra o dragão. E é um dragão lendário, vermelho e tal. Depois ele busca esse dragão de novo. Ele não acha o dragão. Mas ele acha essa passagem. Que leva a um outro aprofundamento na caverna ali. Depois ele volta. Em vez de chegar nessa região aí. Que tinha esse chefão. Ele descobre uma outra passagem. Que ele enxerga. Outros aventureiros não enxergam. Só ele enxerga. Como se fosse um portal. Ele entra no portal. E descobre uma casa de um grande mago. De um grande pesquisador. E nessa casa tem vários livros. É como se fosse um quarto isolado. E nessa casa aí. Dessa espécie de masmorra. Isolada. Dentro da masmorra na verdade. É como se fosse um quarto dentro da masmorra. Secreto. Que erra. Quase impossível de entrar. Nenhum que não é convidado pode entrar. Uma passagem secreta. É fechada. Só que ele consegue entrar por ter energia mística. Alguma coisa assim. E ele consegue invadir a casa. E ele é surpreendido por uma elfa. E essa elfa quase mata ele na porrada. Literalmente. Quase mata ele na porrada. Só que eles meio que conversam. E se entendem. E ela dá uma capa pra ele. Que é uma capa importante. Lendária. E ela ajuda ele por alguns motivos. E meio que faz amizade com ele. E fica. Elas por elas. Então essa elfa que não tá aqui o nome dela. Eu acho que não é a Laura. Eu acho que ela não tá aqui o nome dela. Ela aparece muito pontualmente. Essa Laura aqui. Eu não sei se é não. Mas acho que não. Aí essa. Não. Não é mesmo. É essa outra personagem. Que não tem nada a ver com nada aqui. De todo modo. Vamos ver se ela tá aqui. A elfa. Também não. Nem no mangá. No net novel. E nem no anime. De todo modo. Aí ele tem essas sagas. Minisagas. Nas masmorras. Evoluindo. É uma coisa. É um arco bem introdutório na verdade. Só que é o arco de introdução. E de otimização da sua aparência. Porque ele vai cada vez se tornando mais humano. E o arco final. Ele encontrando. Uma. Uma burguesa. Fazendo um favor ali. Para um burguês. Que era aventureiro. Que tinha uma missão. Tinha uma missão. Que ele. Ele foi. Pegou a missão. E a missão era encontrar. Sei lá. Tal item. Na mansão. De uma burguesinha. E essa burguesinha. É uma colecionadora. De itens lendários. E mágicos. E ele acha. Dentre os itens. O sangue de vampiro. Ele consegue pegar o sangue de vampiro. Ele pega um outro instrumento. Que é tipo um drone. Controlado por mágica. Que gasta mana. Você usa o drone. Como se fosse um drone mesmo. Um drone. Normal. Que a gente entende por drone. Que dá visão. A distância. Para o usuário. E tal. É um espião. Um drone espião. Só que esse sangue é mais importante. O sangue. Ele bebe o sangue. Ele leva para a Lorraine. E bebe com a Lorraine. O sangue. E ele começa a virar um vampiro. Ele vira um vampiro menor. Tem escadas. Escalas de vampiro. Ele é um vampiro menor agora. Ou seja. Ele tem aparência humana já. Então a última etapa. É quando ele evolui para vampiro. Mas é um vampiro menor. E a Lorraine. Por sua vez. Ela também. Junto com o Oriental. Eles percebem que o Oriental. Ele vai ganhando os instintos monstruosos. Ele perde a consciência. Ele fica bestial. Ele vira um animal. Ele machuca a Lorraine. Em certo momento. Ele come parte do corpo dela. Não chega a matar. Mas dá um dano razoável nela. E depois ele cura ela. Porque ele também tem imagem de cura. Mas inicialmente. Ele literalmente come carne. E a Lorraine vai. Cozinhando para ele. Como o Grow. E ela cozinha. E põe sangue na comida. Porque ele é um habitante. Do submundo. Que consome carne. E sangue fresco. Faz parte dos instintos dele. Mas ele controla os instintos. A maior parte do tempo. Praticamente 100% do tempo. Ele está como um ser humano. Com consciência. Pleno e tal. Mas de vez em quando. Ele debanda para o lado de Grow. Depois de vampiro. Eu não sei. Porque vampiro é outra história. Tem até essa cena aqui. Ele dá uma mordidinha básica. Na Lorraine e tal. Morde o ombro dela. Porque ele é um monstro. Aí esse é o ponto. O ponto é. Uma aventureira que morre. Um mistério. Uma aventureira que reencarna. Com um monstro. E a saga. Essa aqui é a alfa. A saga de literalmente. Ressurreição. Reumanização. Só que ele não chega a voltar a ser humano. Até o momento. Mas ele se torna um monstro. Que evolui. E é muito poderoso. Porque ele vai. Ele vai avançando. Nas habilidades. Nas magias. Nos poderes e tal. Coisa que como humano. Ele nunca fez. Como ser humano. Ele era extremamente limitado. Ficou 10 anos treinando. Não avançou quase nada. Na profissão. Era apenas um cara. Medíocre. Mediano. Bem básico assim. Só que como um monstro. Reencarnado né. Por sua vez. É meio que um isekai. Dentro do mundo. Não é bem um isekai. Que não é outro mundo. É uma espécie de ressurreição. Dentro do mundo fantástico. Dentro do mundo fantasia. Mundo medieval fantástico. Então. Tem todo o esquema. De ele encontrar a elfa. Que é mó sensual. E tal. E... É todo esse esquema da narrativa do anime. Por que tu faz no reino desse anime? Porque o anime é muito bonzinho. Sabe aquele anime que é básico. 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 Mas que é legal. É esse. É um anime mega básico. Mas mega básico. Mas mega... Entretenimento. Mas mega sessão da tarde. Tá ligado? Mas ele não é ruim. Não tem nada de ruim nele. Ele é só... Ok. Tem a linha de direção que é ok. Tem os personagens que são ok. Tem o... Os conflitos que são ok. Tem as magias ou poderes que são ok. Tem as lutas que são ok. Não tem nada acima da média. Absolutamente nada. Ele é puramente... Ok. Entendeu? É um anime médio, 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 médio. É o set na veia. Tá ligado? Se você gosta de nota. É set na veia. E ele é bom. Ele é redondo. Ele é fantasia. Ele é coerente. Ele é coeso. Ele tem um cenário bacana. Aí tem conflitos ali das espadas. Que o Renton vai quebrar nas espadas. Porque ele imbuí poder nas espadas, né? Ele é um espadachim. Ele imbuí poder. E o poder que ele imbuí na espada. Dá um up ali de um poderzinho de golpe, né? E as espadas elas precisam ter resistência. A essa... Essa... É... Transmissão de magia pra elas. E ele vai no ferreiro dele. O ferreiro descobre que ele é o Renton de verdade e tal. Só que ele toca máscara, né? Porque ele é muito famoso na cidade. Todo mundo sabe o que ele é na prática. Depois todo mundo vai descobrindo que ele é o Renton de verdade. Ele mente o nome dele e tal. Né? Mas ele é o Renton. Entendeu? Ele é o Faina. E... E aí todo mundo... Quando ele for vampiro ele vai poder... Se apresentar como o Renton mesmo. Porque ele tá com o rosto de Renton tranquilamente, né? Só muda a cor do olho dele, né? Que ele fica com o olho... Demonia com o olho vermelho, né? A cor do olho dele muda. Mas o resto é praticamente a mesma coisa. E ele não tem os defeitos de vampiro. Não tem defeito a sol, a... A água benta, talvez. Não sei. Não tem defeito... Os defeitos clássicos do vampiro clássico. Talvez ele não tenha esses defeitos. Porque é outra apreensão criativa, livre do autor, né? Da Night Novel. Que dá os méritos do vampiro e tira os deméritos, né? Por assim dizer. Porque lidar com o sol, entre outros elementos, é muito complexo. Então ele não tem essas falhas, né? Esses defeitos. De todo modo, é um anime muito, muito, muito consistente. Bastante adequado, tá? Funciona bem. Não tem nenhuma grande empolgação. Não tem nada surpreendente. Ele só vai seguindo no mesmo ritmo do começo ao fim. E é isso. É bastante ok. E a parte das espadas e dos poderes... Até ter alguma credibilidade. A parte da aventura, que ele ajuda os aventureiros novatos. Que nem esses dois aventureiros novatos aqui e tal. É recompensa, faz amizade, blá blá blá. Mas é um anime bastante mediano. Bastante, assim, ok. A palavra é essa. De todo modo, eu gostei. Eu gostei e por isso eu fiz review. Eu fiz review porque é um anime que vale a pena ver, tá ligado? É um anime que você acaba pulando. Ou acaba dropando. Mas ele é um anime que... Ele tem uma esperança, uma expectativa. Dá um cenário interessante. Ele é engajante. Ele engaja você. Não é uma coisa descartável, tá ligado? É um anime que vale a pena você acompanhar na próxima temporada. Acompanhar da próxima vez que ele for adaptado. Segunda temporada ou algo assim, né? A continuação. Porque ele é realmente interessante. Tá? Ele é básico. Mas é um básico consistente. É um básico que vale a pena ver a continuação. Que nem o outro anime que eu vi também. Que é o Shin Nakama. Que é um anime básico. Mega básico. Criativo até certo ponto. Mas que literalmente vale a pena ver. Tá? Esse anime e o Nakama. O Shin Nakama. São animes funcionais. Talvez eu até faça review do Nakama. Porque ele tem umas questões filosóficas legais. É... Mas de todo modo. É um anime que eu recomendo. E que vale a pena ver. Mas não se destaca em nada. Tá? Ele não tem nada errado. Nem nada bom. A host é mediana. A animação é mediana. A cena de ação é mediana. Tudo é mediano. E nada é surpreendente. Nada é ruim. Tá? É simplesmente isso. Então é isso. Review pra vocês aí. E de recomendação. Tá? Pra quem quiser. E desculpa qualquer coisa. E obrigado por tudo. E até a próxima. Falows.